Tudo o que vai para investigar é que se investiga. Não temos nenhuma dúvida sobre isso. Investigações judiciais, investigações internas, tudo o que há para investigar é que se investiga. Aquilo que nós dizemos e continuamos a dizer, e vou-lhe voltar a referir agora, é que os problemas que os portugueses enfrentam, o dia-a-dia dos portugueses, a área da cultura que tivemos aqui a falar, os trabalhadores da cultura, mas também todos os trabalhadores, os salários, as pensões baixas, o aumento do custo de vida, isso é que é preciso resolver. E, independentemente do desfecho dessa situação, chegando ou não chegando a nenhuma questão sobre isso, isso não tem nenhuma consequência na vida das pessoas. E, portanto, diria assim, desclareço-se o que há para esclarecer, do ponto de vista judicial, porque isso cria uma situação de descredibilização completa do próprio sistema político, resolver rapidamente, mas se nós nos concentrássemos todos naquilo que são os reais problemas das pessoas, isto estaria exatamente melhor do que aquilo que está.